Os meloconinos de uma forma geral e as abelhas, elas fazem seus ninhos em locais pré-existentes, em ovos de árvores. Os ninhos são altos e esses ninhos ficam bem expostos. Então, eles fizeram pesquisa em áreas urbanas, em áreas rurais e também florestas. As florestas sempre, elas faziam mais nas bordas, elas não faziam na parte interna da floresta. Qual o objetivo? Uma companhia fez a composição química e depois ela formulou um revestimento que fosse comestível, mas também que conservasse essa fruta. Falava para as demais colegas e assim a gente vai circulando e dinamizando todo esse palco essa manhã. Mas as mulheres, elas têm algumas características. Falas da professora Renata, minhas palavras também. Eu admiro muito o trabalho da professora Renata porque ela desde sempre dá ênfase no trabalho das mulheres e isso é muito importante para o Estado do Nordeste, para o Brasil, para a América do Sul. Então, eu sou admiradora do trabalho dela. Descaminhar, eu encontro meu irmão, né? Que eu sempre falo que ele era o mais, até hoje, a gente ainda diz que ele é o mais radical. Sou filha de doze, sou irmã, né? Então, mas sou filha de doze próprias, né? Então, assim, somos doze irmãs. Seis homens e seis mulheres. Então, os primeiros que chegam são homens. E assim, pessoal, estou aqui para falar um pouquinho, né? Comecei, tem pouco tempo, há dois anos. E assim, como muitas têm uma equipe, eu sou sola. Tenho apenas o Instituto Madeira da Terra, que ajuda. E o professor Tássio já foi visitar lá em casa também. E é isso, eu sou apenas uma marvinha. Estou aqui mais para aprender do que para ensinar. E uma das fases da minha vida, estava passando por um problema, e o meu cunhado, tenho dois cunhados, que são apicultores, que fazem parte da mesma associação que eu hoje, que é a AP. E ele me convidou para ir participar da reunião que estava acontecendo na associação deles, na época, que estavam trabalhando no estatuto. E eu fiquei curiosa. Eu disse, por que não ir? Hoje, pela manhã, eu não vou, mas à tarde eu estarei lá. E quando terminei o curso de apicultura, eu já estava sendo sócia da AP. Eu sou aposentada, me dedico totalmente à apicultura. a empreender, a ensinar o que eu sei para outras mulheres. E quando elas me procuraram, um apicultor parceiro, sabia que eu tinha esse desejo de trabalhar com mulheres, e disse, professora, posso levar uma mulher na universidade para conversar? Mas senhores, pode, pode trazer. E quando elas vieram conversar, eu disse, olha, eu vou fazer visita lá para vocês, eu vou conhecer, vou mostrar o que é a cultura, mas eu não vou fechar ainda antes da gente ter a oportunidade de vocês terem uma experiência com a vida. Porque a apicultura, a gente com a velha, ou é apaixonada ou detesta. Não se tem um meio termo, ou se ama ou se detesta. Então, no meio do percurso, apareceu um chame, fomos fazer uma prática e, a partir daí, planejamos, montamos a viagem coletiva. E hoje, até assim, uma grande alegria, né, no final de março, nós fomos lá, na comunidade, com as alunas, e está um grupo forte, coeso, maior, a comunidade toda se envolvendo e elas lançando a marca delas. Max Melo. Eu disse, Max Melo? Mas por que Max Melo? Professora, porque a apicultura da gente foi no máximo. Aplausos